A gente estava aqui no quartel e fomos acionados por um acidente, um abarroamento. Aí ao chegarmos no local foi constatado que o motorista do Gol abarroou na traseira de um outro carro, vindo a sair para a esquerda e batendo no moron da cerca. Aí com esse acidente aí a porta do carro foi lançada fora, foi arrancada e ele acabou batendo com a cabeça no vidro interno. Aí foi socorrido, levado ao hospital para o cuidado médico. Aparentemente o que a vítima motorista sofreu? Ele teve um trauma na face, ele teve corte em função do vidro ter quebrado, entendeu? E teve também escoriações no membro superior devido à pressão do cinto que ele sofreu na hora da batida. Que é o impacto contra o moron aí veio fazer com que o carro tivesse um amassamento muito forte e acabou sendo atingido dentro do carro.